Ah, não pare de filmar os pintinhos dos rapazes Ai, é tão lindo hoje, não sei Aqui é uma mulher Tem uma foto histórica agora Alguém morreu de uma burra O maestro está chegando Tem que filmar que esse aqui é histórico Aqui é a porta e o lugar que estive procurando A minha vida inteira Cucha Quem é a cucha? Quem é a cucha? Vamos para a cucha Não é cucha, é que O que é cucha? Cozinha Um tremo vai ficar que Não é que, é que Mas em espanhol é cucha E a cucha é onde nos mandavam quando a gente era criança Vai para a cucha que os pariu Vai para a cucha que os pariu É tipo isso Finalmente é aqui que a gente vive quando a criança Nunca tinha entendido o Bruno de Guerra Agora tu te achou, pode descobrir Agora tu vai, então como? Ahhhh Olha aqui Ahhhh Espreto Deutsch Não Meuu Fala alguma coisinha em alemão Florinha Fala Sto Donc Aqui está o José, Laura Bronquinha Quer? Eu quero Vai que bons aqui Achei meio sem a suca Achei meio sem a suca Bom, a gente acaba de apagar as luzes Inicia-se daqui a um minuto um espetáculo É, quase, faltando meia hora, tá? Meia hora? Eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui Ele tá sendo filmado Você me corta Perdeu pontos Vai ser legal, vai ser legal Cada dia melhor, cada dia melhor Nós estamos em Berlim, segunda noite em Berlim Depois de ontem com 83... Pagantes Não, pagantes menos Estou indo subindo, eu tô acostumando a televisão Estão se assistindo Hoje deve dar uma seta de vinte aqui Vai lotar, vai lotar Contando pra gente Falou quem sabe falar, né? Porque agora eu só falava um merda Alguém falando da série nesse vídeo Vocês ficam aí em cima, ficam muito alto Não, a pior para te acostumar Fala alguma coisa, tu tá aqui inteligente É uma poesia É uma poesia Ah, é uma poesia É verdade Bom, na nossa lápia foi superboço outra vez Eu fiz uma batatinha 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 Quando nasce Carta-feira, para o nariz. Carta-feira de supe. Carta-feira de supe. Carta-feira, quando é a vida, é no fundo... ...e... 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 ...se... ...e... ...não estou entendendo nada, só estou filmando. Vai ter uma batatinha quando não. Florinha também está querendo ir para o palco. ... ... ... A mulher vai lá dentro da goela do prédio. E aí? Ai, o que você tem a dizer? Espera aí. O que eu tenho a dizer pra ti? Deixa eu ver. Essa é a canção da galinha cantora. Espera aí. Vamos lá. Espera aí. Espera aí. Olha aqui, ó. Quem é essa aqui? Ai, a Flora chorando, não gosto. Olha a Karen que linda. Nem tá chorando. São os seus olhos, Karen. A Flora fica bem mais bonita quando ela não chora. Não precisa chorar, né? Vamos lá, né, Flora? Beijos tchau, tchau. Tchau, Flora. Até depois, Flora. Até mais tarde. Todo mundo vai se apresentar agora. Bem bonito pra ti. Agora ela ficou olhando bem bonita. Depois tu nos diz se ficou bonito, tá? Tá bom? Tá bom? Ó, se a mamãe errar o tambor, daí tu diz, tá bom? Errou! Não deu, mamãe. Não deu. Depois. Tchau, tchau. Tá errado, mamãe. Tchau, tchau. Tudo errado? Ahn... Aproveita o seu momento de top. 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 Aproveita o seu momento de top model. Oh! Não preciso. Não preciso mais. Vou passar a fase. Ai, que horror. Não sei da fase Tá acabando o making off Aninha, você não... É claro, a boca continua peladão Pelo menos botou o tico pra dentro da calça Posso botar com a cor? Oi, Neila Oi, Nara Oi, Lourdes Nós temos uma amiga muito especial No nosso Expresso Pincípio Que trouxe o computador dela E nós estamos aproveitando a internet grátis E a generosidade da moça Que nos empresta o computador Não, o mais engraçado é que nós estamos em Berlim E a Neila está no Orkut Não estou nada Ah, olha aqui, digitando Buscar amigos Não, eu quero... Não quero isso Eu quero entrar no Yahoo Ensina ela, hein Ah, deixa eu primeiro achar aqui uma coisa Ah, Neila, deixa eu olhar Não, eu estou na frente Eu não consigo ir Primeiro de tudo eu estou na fila antes de vocês Mas eu vou deixar vocês irem Ah, eu te emprestei Lembra aqui Não, eu não queria entrar Lembra Eu não sou aquele anel Comprou aqui essa aí? Ah Comprou aqui essa aí? Não, não, essa aqui é do meu irmão Me cheiro, amor Karen, a Neila Não é a Neila, não entrou ainda Não, não entrou ainda Não, não entrou ainda A cara, mas ela está usando Ela está usando nesse instante Ela está usando nesse instante Ai, que merda Tua mãe entrou? Não Ah, tá Tomei na hora Filma aí um pouquinho Não, eu vou entrar na... Só estou terminando uma ligação Gente, tá vendo? Entra na... Não, não está ligado Tá valendo ou tem que gravar ainda? Não, está valendo A Neila quer entrar no Orkut Não, ela quer entrar no Yahoo Não, ela quer entrar no Yahoo